E aí pessoal, bora resolver mais uma questão agora feita pela Unesp Agora em 2017, essas figuras fazem parte da questão e no YouTube não tem como colocar Então eu acabei desenhando pra vocês aqui, certo? Se você quer acompanhar essa questão, também tem no blog do Matemadicas o endereço tá aparecendo aqui na tela Não deixe de se inscrever aqui no canal, acompanhe as postagens Eu sei, eu tô em falta com vocês, mas eu vou voltar, prometo Mais conteúdo e tudo mais, né? Não vou falar essas coisas todas aí, que se não vou me emocionar, não vou conseguir gravar o vídeo Então é o seguinte, essa questão tá aqui na descrição desse vídeo e também no blog, que nem eu falei E agora eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver Depois você acompanha a resolução aqui comigo, fechou? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é de volume, não deixa de ser uma questão de geometria Então se você tem dúvida em geometria, figuras geométricas e a parte básica de geometria Clica nessa letra aí, que tem exatamente uma aula sobre isso, certo? Então vamos resolver, vamos lendo o enunciado pra gente conseguir resolver As figuras seguintes mostram os blocos de madeira A, B e C Sendo A e B de formato cúbico e C em formato de paralelepípedo reto retângulo O volume A, o volume B, quando fala volume é o conteúdo que cabe aqui dentro disso daqui Ele disse que o VA e o VB são cubos Se são cubos, é porque aqui vale 5 também, aqui vale 5, aqui vale 10 e aqui vale 10 Ou seja, todas as arestas são iguais, tudo é igual, cubo, tudo igual E o volume C, ele fala que é um paralelepípedo reto retângulo Traduz isso aí como uma caixa, é a mesma coisa E ele deu a dimensão, aqui é 18, aqui é 10 e aqui é H Provavelmente ele queira exatamente esse H Então vamos continuar Cujos respectivos volumes em centímetros cúbicos Por que centímetro cúbico? Porque está tudo em centímetro São representados por VA, VB e VC Ou seja, os volumes de VA, VB e VC E aí ele vem com um dado importante pra gente resolver essa encrenca Se VA mais VB é igual a meio VC Vamos anotar isso Exatamente isso VA mais VB é igual a meio VC Então a medida da altura do bloco C Exatamente isso daqui que a gente quer Então não deixa de separar sempre a pergunta do seu problema Pra você não se perder E assina lá a alternativa errada Indicada por H na figura Em centímetros é igual a Bom, o que a gente consegue fazer? Vamos calcular o volume de A O volume de B e o volume de C Agora, como é que a gente calcula o volume de qualquer cubo ou caixa? É multiplicar as três dimensões Então vamos fazer do VA primeiro Então o VA é isso aqui Ah, a caneta está boa É edição, né? Nada melhor que isso Então 5 vezes 5 Vezes 5 vai dar 125 centímetros cúbicos Tudo em centímetro, centímetro cúbico VB vai ser 10 vezes 10 Vezes 10 dá até gosto Escrever com a caneta assim Mil centímetros cúbicos E o VC é o último VC é exatamente Deixa o caminhão passar, né? 18 vezes 10 vezes H Então VC é 18 vezes 10 vezes H Aqui a gente não tem muito o que fazer Vamos multiplicar 18 por 10 e continuar com H Então vai ficar 180 18 vezes 10 é 180 Vezes H Isso aqui também é centímetro cúbico Pronto Só que a gente não consegue calcular esse H Sozinho aqui Então vamos colocar VA é quanto? Vamos trazer daqui Isso aqui daqui para cá VA é 125 Mais VB que é 1.000 Mais metade e meio Estou vindo dessa fórmula Que está no enunciado Vezes VC Que é 180H Daqui a gente já encontra esse valor de H Então aqui é uma equação do primeiro grau E a gente vai ter que fazer algumas operações aqui Então vamos fazer 125 mais 1.000 Vai dar 1.125 Aqui é uma multiplicação de frações Se você tem dúvida em multiplicação de frações Clica nessa letra aí Que tem uma aula exatamente sobre isso Então vamos fazer Multiplicar 1 vezes 180 vezes H É 180H 2 vezes 1 que está aqui embaixo Lembra disso? Está escondido E aqui embaixo também 2 vezes 1 vezes 1, 2 Agora vamos fazer o seguinte A gente vai multiplicar isso aqui em cruz Ou simplificar Vamos simplificar esse 180 por esses dois Vamos dividir 180 por 2 Então vai ficar 1.125 1.125 180 dividido por 2 90 90H Vou passar para cá Porque a lousa está acabando E aí como é que é a brincadeira? Eu vou só inverter isso aqui Para você lembrar Esse 90 que está multiplicando Ele vai passar dividindo Então vai ficar 1.125 dividido por 90 1.125 dividido por 90 Vai dar 12,5 12,5 centímetros E esse 12,5 centímetros É exatamente a nossa pergunta do problema E isso está na alternativa B Certo? Espero que você tenha entendido Se ficou alguma dúvida Volta o vídeo Vai devagarzinho Anotando que eu tenho certeza Que você vai entender Beleza? Clique em gostei Favorita esse vídeo Acompanhe aí no canal Não deixa de clicar no sininho Para acompanhar as postagens E vamos para a próxima resolução da questão Muito obrigado E tchau Tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho